Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa da primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Quem tem mais detalhes sobre as atividades do órgão é a repórter Luana Karen, que acompanha a reunião lá no Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. Esta é a 44ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, que teve a lista de integrantes renovada em 70% segundo o governo. São 92 representantes da sociedade civil, entre trabalhadores, empresários, movimentos sociais e lideranças nacionais. Todos eles nomeados pela presidenta Dilma Rousseff para um mandato de dois anos. O decreto com os nomes dos integrantes do Conselhão foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Acompanha a lista, por exemplo, representantes da CUT, da Força Sindical, dos sindicatos, dos bancários e professores de São Paulo, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, inclusive pela primeira vez no Conselhão, da União Nacional dos Estudantes, da UAB, da Fundação Ayrton Senna, da Confederação Nacional da Indústria. Também está nesta lista o ator Wagner Moura, representando o setor cultural. Também representantes de várias empresas do país, como o Grupo Gerdau, a Ambev, os bancos Itaú, Bradesco, a Agência de Viagens CVC, representantes do Google, da Amil, da Fiat, da TAM. Enfim, são 92 conselheiros que terão o papel de propor ao governo medidas para o desenvolvimento do país. Não à toa, o tema desse encontro de hoje será Caminhos para o Desenvolvimento Brasileiro. A reunião do Conselhão começou por volta das 2h30, 2h35 da tarde, começou com a fala do ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, que deu posse aos novos integrantes do Conselhão. E, em seguida, vão falar, já estão falando neste momento, 8 representantes da sociedade civil, 4 representando os empresários e 4 representando os trabalhadores e os movimentos sociais. Ao final dessa reunião que está sendo fechada, vai ter um discurso da presidenta Dilma Rousseff, que vai ser aberto e transmitido aqui pela TVNBR, encerrando essa primeira reunião do Conselhão deste ano e com este novo grupo renovado em 70%. Voltamos com você, Jaime. Luana, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi criado em 2003 e, como a Luana disse, conta hoje com 92 integrantes, dois a mais que a antiga composição. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, foi criado em 2003 com a função de assessorar o presidente da República na tomada de decisões que impactam nos rumos do país. O grupo conta com representantes do governo e da sociedade civil, como trabalhadores, empresários e movimentos sociais. É um espaço fundamental de diálogo com o governo e a sociedade. Porque o Brasil não conhecia essa experiência de um conselho que reúne todos os setores da sociedade. Os grandes empresários, os trabalhadores, os artistas, os intelectuais, personalidades da sociedade brasileira, que são convidados a fazer parte de um conselho e poder opinar sobre vários temas. De interesse do governo, mas de interesse da sociedade. Na mistura de interesses e visões de mundo, o comitê se fortalece como uma das principais instâncias de aconselhamento da presidência. Nesses quase 13 anos, saíram do Conselhão propostas como a Agenda Nacional de Desenvolvimento, que traz um conjunto de estratégias para a construção de um Brasil melhor. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social também já fez recomendações para o país enfrentar a crise econômica internacional, protegendo o modelo de desenvolvimento com distribuição de renda. Além disso, contribuiu com um projeto de lei que instituiu as parcerias público-privadas, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e a Agenda Nacional do Trabalho Decente. Já o Plano de Desenvolvimento da Educação incorpora um dos principais consensos do Conselhão, fazer da educação a base para o desenvolvimento do país. E não para por aí. A partir de sugestões do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o governo regulamentou operações de crédito consignado em folha de pagamento. Também regulamentou a conta investimento, a destinação de recursos para microcrédito e a lei de falências. Além disso, o Conselhão também contribuiu decisivamente para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Entre os integrantes do grupo está o SEBRAE, que apoia as micro e pequenas empresas e já tem uma pauta pronta para a discussão. É um reconhecimento do papel da micro e pequena empresa na geração de emprego e de renda. A micro e pequena empresa representa 95% do universo empresarial brasileiro e responde por 52% dos empregos. A construção civil também tem voz no Conselho. Responsável por cerca de 9% do PIB do país, o setor fechou 2015 com cerca de 2 milhões e 600 mil trabalhadores empregados. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a riqueza do Conselhão está no diálogo. A SEBIC é composta de uma série de entidades ligadas à construção civil, as quais existem ligadas ao mercado imobiliário, à infraestrutura, setor de obras públicas, à parte de instalações, de prestação de serviços para terceiros. É uma gama enorme de entidades, somos 82 associadas. O momento é de crescer em cima do investimento e 50% do investimento é construção civil. O índice de satisfação geral dos brasileiros com os aeroportos do Brasil bateu recorde de aprovação no último trimestre de 2015. É o que mostra a última pesquisa permanente de satisfação do passageiro, encomendada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. A pesquisa, que completa três anos neste mês, avalia 48 itens de infraestrutura e serviços nos terminais. Segundo o levantamento, 85% dos entrevistados consideraram bons ou muito bons os serviços, atendimento, infraestrutura e a gestão de 15 aeroportos responsáveis por 80% da movimentação do país. 13 dos 15 aeroportos avaliados atingiram notas acima de 4 em uma escala de 0 a 5. O Ministério da Saúde participou nesta quinta-feira de um painel promovido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre o Zika vírus. O assunto foi tratado numa sessão do Conselho Consultivo da OMS em Genebra, na Suíça. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovic, participou do debate por meio de videoconferência. A Petrobras aprovou no Conselho de Administração uma nova estrutura e modelo de governança. Uma série de mudanças, como a redução de 30% no número de funções gerenciais em áreas que não são operacionais, deve resultar em uma redução de custos de até R$ 1,8 bilhão por ano. Em comunicado, a Petrobras destacou a fusão de duas diretorias, a de Abastecimento e Gás e Energia, e também a criação de seis comitês técnicos para analisar e propor soluções a decisões da diretoria. A Petrobras ressaltou que as medidas são a resposta à nova realidade do setor de petróleo e gás, já que o preço do petróleo vem caindo no mercado internacional. Policiais de todo o país já podem se inscrever para 73 cursos de capacitação dos profissionais de segurança pública pela internet. São oferecidas 200 mil vagas. Começam nesta quinta-feira as inscrições para 73 cursos de capacitação de profissionais de segurança pública. Todos eles são feitos pela internet. Os cursos são de graça e voltados exclusivamente para integrantes das polícias civis e militares, federal, polícia rodoviária, federal e sistemas penitenciários de todo o país. Ao todo, são 200 mil vagas. Para se matricular, o candidato deve acessar a página da Rede Nacional de Educação, à distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública. De Brasília, Leandro Alarcon. O Ministério da Saúde está lançando uma campanha informativa com foco no atendimento humanizado às travestis, mulheres transexuais e homens trans. A campanha foi desenvolvida em parceria com o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Segundo o Ministério da Saúde, serão distribuídas 200 mil cartilhas que enfatizam o direito de todos à saúde com respeito e sem discriminação. Além disso, hoje, no Rio de Janeiro, o Ministério informou que o país bateu recorde em 2015 no atendimento a pessoas em tratamento contra o HIV e a AIDS. 81 mil brasileiros receberam tratamento, um aumento de 13% em relação a 2014. O concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar mostra o que há de melhor na alimentação das escolas de nosso país. 15 finalistas desenvolveram técnicas para melhorar ainda mais a merenda escolar. O Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou sobre as experiências criativas feitas pelas merendeiras. Os trabalhadores da educação, as merendeiras, que estão lá na ponta, quase 200 mil escolas que nós temos no Brasil, todo dia preparando com carinho, com atenção, uma alimentação saudável, nutritiva, balanceada, equilibrada e também que seja saborosa. Então nós fizemos esse processo, esse concurso, exatamente para mostrar novas experiências, aquelas que ganharam o prêmio estão de parabéns, mas todas que participaram também. E agora vamos fazer sempre isso, que é uma forma de a gente difundir pela rede as melhores experiências, os melhores pratos, as soluções inovadoras e criativas. Nós voltamos às quatro da tarde com mais informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.